O cara caindo lá, ó, olha, olha, nossa rapaz, tá caindo o parapente, vai pacotar, nossa vai cair, caiu, tá caindo, ou será que não, será que ele tá brincando, caramba cara, muito louco aí, é nada, o cara é profissional rapaz, ele tá aterrissando, ele tá cortando o vento pra aterrissar, tem motor, não, não tem motor aqui lá, é só no embalo mesmo, show de bola hein. Muito legal hein, a paisagem, onde é que o cara tá planeando com o paraglide, é paraglide que fala isso né, eu acho que é, olha que lindo, tá nas montanhas, olha, ele vai passar por perto das montanhas, nossa, manichique, show de bola hein, tá descendo hein, Olha aí, show de bola, olha lá, já desceu um, muito massa, também hein, que é o que, show de bola.